Hello, hello, pessoal! Que alegria estar aqui com vocês no nosso podcast Famílias Saudáveis, que tem muito conteúdo bom, muita coisa boa. Espero que você já tenha assistido aí outros episódios nos ouvidos. Temos lá no YouTube alguns episódios e hoje vamos estar numa modalidade diferente. Apenas eu aqui falando com vocês hoje. E um episódio um pouquinho mais curto, mas também muito produtivo. Então, fica até o final, porque hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a Bíblia, sobre também questões da neurociência, mesclando um pouquinho de tudo isso para poder aprender um pouquinho hoje sobre um tema tão importante. E eu quero começar esse podcast hoje te fazendo uma pergunta. Como que foi a sua semana? A gente acabou de começar um novo mês aí de julho. E como que foi o seu mês também de junho? Como que foi a sua última semana? Como que está sendo hoje o seu dia? E eu quero te fazer outra pergunta. Você, nessa última semana, mais agradeceu ou você mais reclamou no seu dia? Eu tenho certeza que você agradece, porque você percebe que Deus está conosco em todos os lugares e que Ele tem feito tantas coisas na nossa vida, né? Mas quantas vezes nós deixamos com que a reclamação seja maior que a gratidão do nosso coração, né? Se a vida te fez ser alguém que vive em reclamação, que vive em murmuração e te tornou alguém imóvel diante das grandes tormentas, nós precisamos pensar o que a Bíblia diz sobre isso. E eu quero começar dessa forma, refletindo com você o que a Bíblia diz. Se nós formos lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, no verso 11, diz assim, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já que, no versículo 12 agora, já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Presta atenção nisso e como é forte esse texto, porque aqui nesse contexto, Deus havia acabado de livrar o povo da escravidão do Egito. E após dez pragas, eles estavam caminhando em direção à Terra Prometida. No tempo que eles viveram ali no Egito, eles vivenciaram dez pragas tão terríveis e eram escravos, viviam na escravidão. Mas quando esse povo, ao ver o Mar Vermelho, eles são dominados pelo medo e eles se esquecem dos milagres que há pouco tempo eles puderam contemplar. Os murmuradores, eles tinham tanta certeza que eles morreriam, que eles tiveram muita dificuldade de enxergar tudo aquilo que se aproximava. Presta atenção, olha o que Deus fazia ali naquele contexto. O anjo ia adiante do povo de Israel Israel e era uma coluna de nuvem pra proteger aquele povo. Entre o exército do Egito e de Israel, a nuvem ela era a escuridão para os egípcios e luz pro povo de Israel. Olha quantos milagres esse povo estava vivenciando. Mas mesmo assim, eles murmuravam. E eu quero falar uma frase que faz muito sentido pra mim. que milagres não são suficientes para gerar fé e gratidão no nosso coração, quando nós somos aqueles que escolhem a murmuração. Eles murmuravam no Egito esse povo e eles continuaram murmurando durante toda a peregrinação do deserto. Eles viram muitos milagres, mas não puderam entrar na terra prometida. Porque a murmuração, ela nos impede de viver a plenitude do milagre de Deus. Então, na jornada da nossa vida, nós vamos ver muitas coisas. A vida, ela gera muitos desgastes e esforços em nós, mas nós precisamos ser aqueles que escolhem contemplar o que o Senhor já fez por nós e descansar na certeza que Ele ainda fará. E eu quero te desafiar hoje que você pare de murmurar, que você pare de reclamar. Nós só temos que temer o futuro quando nós nos esquecemos do que Ele fez por nós do passado. Se você teme tanto o futuro, é porque em algum momento da sua trajetória, da sua jornada, você se esqueceu de tantos milagres, de tantas coisas que o Senhor já fez por você. A Bíblia diz pra você trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. E eu quero hoje, nesse dia, te motivar a isso. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Aquilo que talvez Deus já fez lá no passado e que te enche de esperança e de expectativa pro futuro. Eu quero também agora pensar nas questões também do nosso cérebro, de quando nós estamos nesse ciclo de murmuração e de reclamação, quais são os danos disso? Você já parou pra pensar que alguém que vive reclamando é alguém que vive estressado, é alguém que tem um nível de estresse muito alto. E vocês sabem, eu sou psicóloga, eu amo estudar sobre a mente humana, sobre o cérebro humano. E nesses estudos, nós vemos que quando nós estamos estressados, nós elevamos o nosso nível de cortisol, né? E o cortisol é um hormônio que basicamente ele nos mantém acordado, mas que ele é muito aumentado em situações de estresse. E quando nós estamos muito estressados, esse cortisol, ele aumenta no nosso organismo. E algumas consequências vêm pra nossa saúde. E a maior consequência é que com o nível de cortisol alto, a nossa imunidade cai. Então, se reduz a nossa imunidade, nos deixando ainda mais vulneráveis a doenças. Você é alguém que sempre está doente, né? Pega uma gripe, daqui a pouco você tá com alguma outra coisa e pega uma infecção, uma infecção de urina e daqui a pouco uma infecção no intestino. Você é alguém que, de maneira recorrente, vive doente? Então, eu quero te perguntar, será que você tem reclamado muito? Será que você tem tido dias muito estressantes? Isso tem feito o seu cortisol aumentar? Porque isso é ciência. Quanto mais estamos estressados, nós reduzimos a nossa imunidade. E tem mais, nós deixamos o nosso metabolismo mais lento. Por quê? Pensa aqui comigo. Olha só o que que o nosso organismo entende. Que se o meu cortisol está alto e se o meu metabolismo está mais lento, o meu organismo, ele entende que eu preciso, que eu preciso estocar energia como uma estratégia de sobrevivência. Porque caso esse estresse não passe, eu estou ali com uma reserva, vamos dizer assim, com uma reserva de energia. E também, pessoas que têm um nível de cortisol muito alto, são pessoas que a sua gordura visceral, o que que seria a gordura visceral? Seria a gordura acumulada em volta dos nossos órgãos abdominais. E também, as nossas artérias, o que que acontece? Se aumenta a gordura na nossa artéria e nos nossos órgãos abdominais. Então, isso é bem comum em pessoas que são muito estressadas. Pessoas que têm um alto nível de cortisol, elas estão mais propensas a terem problemas cardíacos, diabetes e hipertensão. Então, olha só as consequências de quem vive estressado, de quem vive num ciclo de murmuração, de reclamação na sua vida. Temos mais consequências. A liberação desse cortisol faz com que o hipocampo, pra você que não sabe o que que é o hipocampo, é uma das partes da nossa estrutura cerebral que é responsável e é envolvida com a nossa memória e as nossas emoções. É por isso também, eu recebo muitos pacientes e muitas pessoas que se queixam que estão tendo problemas com a sua memória, né? Estão tendo muitos esquecimentos. Isso também está muito relacionado, claro que não é a única causa, mas é uma das causas de muitas pessoas sempre se esquecerem muito. Vemos muitas pessoas se que queixarem disso, porque são pessoas também muito estressadas. Então, olha só, voltando. A alta liberação de cortisol faz com que o nosso hipocampo, que é responsável pela nossa memória e as nossas emoções, faz com que ele perca o freio. O que é perder esse freio? Faz com que essa pessoa fique constantemente lembrando da sua lista de problemas. Então, quem está com alto nível de cortisol é uma pessoa que é como se agora esse cérebro não tivesse mais um freio. A todos os momentos eu estou me lembrando dos meus problemas, eu estou focando nos meus problemas. Existe uma frase dentro da terapia cognitiva que diz assim, quem pensa em fracassar já fracassou antes de fracassar. Quem pensa em fracassar já fracassou antes de fracassar. O que isso quer nos dizer? Essa frase, ela resume a ideia de que os nossos pensamentos, eles antecipam os resultados e nos gera muita ansiedade e uma sensação de falta de controle sobre a nossa própria vida. Olha que sério, né? Aquilo que nós pensamos vai determinar muito sobre a nossa vida. Então, essa perca de freio hipocampal, que seria dessa parte do nosso cérebro, ela resulta em uma resposta muito exagerada ao estresse. E isso se torna um ciclo vicioso na nossa vida. Então, pessoas que estão sempre muito e muito e muito estressadas. Estera, o que que isso vai desencadear? Principalmente a depressão e muitas outras psicopatologias. Mas eu reforço aqui a depressão. Por quê? Porque eu sempre, eu estou com excesso de ativação, né? Ali de um estresse crônico. E os meus neurônios hipocampais, eles começam a morrer. Isso começa a me trazer muitos prejuízos. Então, olha que sério, né? Esse alto nível de cortisol, ele é capaz, inclusive, de matar os meus neurônios hipocampais. Então, eu agora tenho muita dificuldade, capacidade de encontrar satisfação e motivação naquilo que eu faço. E com tudo isso aqui que eu disse, eu quero te deixar um alerta. Qual é o caminho que você vai escolher? Será que esse seu cérebro não está sem freio e agora esse nível de cortisol está tão aumentado que isso está te trazendo, inclusive, consequências na sua saúde? Será que a gratidão e todos os dias você levantar da sua cama e escolher focar naquilo que os seus olhos talvez não veem, mas que você crê no seu espírito, que você toma posse? Será que se você escolher esse caminho, as coisas não podem tomar uma direção diferente na sua vida? Será que você quer ser como o povo ali do Egito, que vivia no Egito? O povo que tinha uma terra prometida à frente deles, mas eles escolheram não entrar na terra prometida, não tomar posse daquilo que o Senhor tinha para eles, porque escolheram o caminho da murmuração. E eu quero hoje que essas palavras possam entrar no seu coração, porque os milagres nunca vão ser suficientes para gerar em você fé e gratidão. Se você não escolher o caminho, da gratidão, do contentamento, o caminho que Deus tem para você. E eu quero terminar aqui esse momento com você te desafiando, que você possa olhar para o lugar certo, que você possa olhar para aquilo que Deus prometeu para você, que você tenha uma semana abençoada e que você seja cheio de graça e do favor do Senhor. Não esqueça de compartilhar esse podcast para que mais pessoas recebam essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe.